Foi. Olha, eu sou o player 2, tá, gente? Aí vai de roletinha. Gente, caiu o Ralph. A gente aperta o quê? Tá um pouquinho travado. Meu soco forte tá falhando um pouco. Tô sentindo. E aí, gente? Vou 2001, 2002 do M e depois, Luiz. Esquiva. Uau! Dá pra ter tacado o Cheruken ali. Mano. Que couro, assim? O cara nem falou, tipo, e aí, beleza? O cara nem mandou um bom dia. Dá como a do cara tá fritando. Olha isso. Eu vou pegar meu time. Ok. 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 Eu queria jogar de boa. Eu queria jogar tranquilamente, mano. Mas eu quero perder com o meu time. Mano, tá com uma... Do nada. O cara fritou o bagulho. O cara fritou o cara fritou o cara fritou o cara fritou. Meu C tá falhando, velho. Pelo menos não vai ser 3x1 agora, né, gente? Saiu um saci e volta outro já. Tem que lhe esquivar. Tem que ir nas costas. Acho que não vou pensar que ele vai gastar o especial. Sumi, Gabriel. Tô ao vivo, gente. O Andrézinho não fez muita coisa. Nossa, mano. Tem o King ainda, né? Chegamos no último. E aí, Christian Santos, tu vem? Pois é, gente. Pois é, gente. Sai um saci e vem outro, mano. Boa. Eu pensei que ele não fosse reagir. Ao pulo. Dei uma sumida as noções de games. Agora tamo aí. Mano, tá imparando as personagens. Bora, mano. Bora, mano. Tá certo, cara. Cara, 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 não quer. Errando o combo, gente. Errando o combo. Não tô treinando mais. Salve, Felipe Santos. Salve, Pan. Tudo bem? Salve, gente. Quem que é o King? Bora, Benny. Salve, gente. Tiago. 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 Dropando os combos. Tudo. Lembrando que é o King. Ele pode virar o jogo. Boa. Nice, Benny. O melhor personagem dele que eu achei é o... Não sei se é o Takuma ou a Yuri. Esses dois personagens é o melhor dele. Salve, gente. Vamos ver se o Daima consegue fazer alguma coisa, mano. Eu quero ser bom. Vamos ver. Tchau, tchau. É um anti-aéreo mesmo, mano. Cara, botou pro Tassel. E aí, Ian, tudo bem? Olha isso! Olha isso, mano! Nossa, mano, o cara endoidou lindamente. Benemaru, que pulou nas costas. Essa barra, é isso aí que eu quero. Nossa. Benemaru, que barra! Salve, gente. Sejam bem-vindos à live. Toda hora, mano. Olha essa. O Takuma do cara está imparável. Como assim? Olha as coisas que eles ficaram acertando, meu Deus. Tudo certo pra esse cara, é? Tudo dá certo pra você, é, Yuri? Ah, não acerto o combo. Preciso treinar, velho. E nem é... E nem é choro. O cara está morto já. Né? Bora reagir, né? Olha ele aí, gente. Olha o cara só pula. Tchau. Você quer fazer pressão? Tchau, mano. Não vou deixar. Olha lá, tchau. Falou. É nóis. Tchau, tchau. Boa. Boa. Ele tá cancelando, mano. Uau, que como bom, hein? Ah, moleque! É também que agora dropou. Agora Banny. Acho que tá 4x2, ó. Banny jogou bem agora. Salve, gente. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Ronda 2, vai. Sejam bem-vindos. Vai. Bora, Vanessa. É você, Vanessa. Esquiva. Nery tagging. Esquiva. 3x1 de Vanessa. Nice. Tô começando a destravar, cara. 4x3, né? 4x3, né? Fala, gente. Sejam bem-vindos. Tô concentrado aqui, gente. Mandei. Mandei, tchau. Olha lá. O cara tá mandando o bagulho. Eu não quero lidar com essa gloria, cara. moleque aqui,일�os. Olha que saci. Fiquei sem pouco de paciência também. Deveria ter defendido melhor ali. Tá 3x3? Devia ter defendido ali. Ei, Vinicius. Tudo bem? Falei pra frente Começou que forte parou, mano Voltou Deve estar com mau contato em alguma parada ali, velho Se não, não Deve estar com mau contato, gente Uh, moleque Quanto está? 4x3 ou 3x4? Não sei Acho que está 4x4, gente Eu vou com essa daqui mesmo Sejam todos bem-vindos Bom dia, gente Sai E aí, Du Bele, mano Eu gosto de vaner essa contra aqui Eu acho uma luta Acho que dá pra ser uma luta pegueira Viva Viva Olha a policinha, mano Tá fritando lindamente mesmo Oi, Aline Tudo bem? Bora Bora tomar aquele açaizão monstro A enganada Ele vai esquivar pra trás? Pra frente Errei Vamos lá pra esquivar E aí, Bruno? Valeu, mano Misturou mais a barra, né? Ih, gente Moïou Agora moïou Olha o 3x1 reverso chegando Não vai acontecer, gente O Benny está aqui Viramos O bagulho já? Deu 5, gente Deu 5, né? Deu 5 Falou aí, cara Agora o cara ficou putasso Essa luta vai pro canal Se inscreva aqui no canal Se é a sua primeira vez aqui Um abraço pro cara Se ele acompanha o canal E é isso Meu nome é Daniel Vou ficando por aqui Até a próxima Da hora, mano E aí, quem vem?